E olha, a galera das corridas não para, viu? Esse final de semana, além de manter o corpo em forma, a presença na corrida da AMO teve um gostinho super especial. E claro, eu fui lá conferir tudo de perto. Homens e mulheres, aqui todo mundo usa rosa. O motivo é a corrida da Associação dos Amigos da Oncologia, a AMO. É a corrida do Tobro Rosa, né? Que tem por objetivo conscientizar a sociedade segipana sobre a prevenção do câncer de mama. E ao mesmo tempo, incentivar a prática regular de atividade física como forma de prevenir o câncer. Esse é o segundo ano e é um desafio. E a gente vê todo mundo de rosa, correndo, caminhando. É muito bom e a gente só tem a agradecer. Já deu para perceber que não é uma corrida qualquer, né? Possibilitar uma interação com o esporte, ela ainda faz um alerta em relação ao câncer, né? Principalmente ao câncer de mama, que é uma doença que acomete várias mulheres. E essa corrida é um item da prevenção contra o câncer de mama. Alex foi um dos 500 participantes da corrida que teve percursos de 3, 5 e 10 quilômetros. Trabalho de noite de faculdade, vou treinar quando chego da faculdade. Então, é mais força e persistência para a gente, né? É bom. E no meio dessa turma toda de rosa, é claro que não poderia faltar quem? Elas, as divas, gente, que estão comemorando aqui um ano já de atividade, é isso mesmo? É, um ano de atividade, da fórmula do hoje. Ela faz parte da formação das divas, né? Conta como começou isso. Então, nós somos um grupo de mulheres que nos unimos, né? Para ter uma qualidade de vida melhor, e aí a gente começou a correr cada uma no seu determinado tempo. Não é necessário que a gente precise todas estar em todas as corridas, mas a gente corre de acordo com o que a gente pode, a nossa possibilidade. Mas, além de comemorar com bolo, elas também, claro, celebraram na pista. E, aos 20 minutos e 23 segundos, chegou o primeiro colocado dos 5 quilômetros. Eu treino desde os 10 anos, no clube, no futebol, e agora estou na área do atletismo. A dona Heloísa participou da caminhada dos 3 quilômetros, e ela também tem muito o que comemorar. Realmente, já tive câncer duas vezes, a primeira vez já tem 17 anos, a segunda, 5 anos. Ontem eu fiz a revisão geral de 5 anos, já estou livre, liberta totalmente. Porque se você ficar em casa só esperando o quê? Você tem que procurar atividade, faça atividade física, todo dia, todo dia. Quem também deu exemplo foi o Alex, aquele que a gente entrevistou antes da corrida. Ele foi o primeiro colocado nos 10 quilômetros. Vamos lá, gente. Quarta etapa do Circuito da TV Atalaia. Tamo lá junto. Vamos com a gente. Muito bom. Tá dado o recado aí, viu? Tchau. Tchau.